A partir do dia 31 de outubro, começa o processo de rematrícula para os alunos que fazem parte da rede municipal de ensino. Em entrevista à imprensa local, o secretário de educação Erickson Leandro, na manhã desta terça-feira, trouxe informações relativas a esse processo. A gente procurando inovar, né? Nós estamos aí com vários programas que vêm ajudar a questão da educação. Nós temos o sistema Ômega, que faz toda a questão de lançamento de notas e presença de alunos, mas o Ômega também, a gente contratou agora, está atuando na merenda. Então, a partir de agora, as merendeiras, as escolas vão ter um controle per capita real dos alunos, então, através do sistema Ômega. Também o sistema Ômega vai estar atuando a partir do ano que vem na questão do transporte escolar, na gerência do transporte escolar, mas também já começamos a fazer a matrícula online. Então, a partir agora, do 31 de 10, do 10 até 7 do 11, será matrícula online, rematrícula online. Então, os pais que já têm um filho, que querem continuar o filho na escola, entram lá no site, vai estar amplamente divulgado, aí vocês entram e façam a rematrícula. Os alunos da Escola Marechal Rondon, esses ainda nós que temos a obrigação, através do decreto, assumir primeiro, segundo e terceiro ano, mas para atender a comunidade, nós vamos também trabalhar com quarto e quinto ano. Então, os alunos da Marechal Rondon, as matrículas, rematrículas, serão feitas presencial lá na escola mesmo. A gente vai colocar um profissional nosso lá para fazer a rematrícula. Isso vai também para os centros educacionais? Para toda a rede municipal, urbana, rural, e a rede municipal vai para as escolas e para o centro de educação infantil. Nós sabemos também que alguns pais têm dificuldade com a internet, vocês vão estar recebendo esses também na escola? Além de estar recebendo a escola, nós vamos colocar aqui na secretaria à disposição, computadores e pessoas para estar ajudando os pais a fazer essa rematrícula. Então, se o pai tiver alguma dificuldade, ou mesmo de internet e tal, pode nos procurar aqui na secretaria, que terámos pessoas que estão ajudando a fazer a rematrícula. Obrigado. 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 Obrigado.